Cisão 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 Pode deixar a ligar para dentro, minha mãe Põe essa liga pra dentro O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Cadê o pé? Cadê o pé com o de rosa? O pé de chulé Gisele Fala com a mãe Fala com a mãe Gisele Neném O de ném O de ném Fala comigo, fala Oi, mamãe Oi, mamãe Oi, mamãe Põe essa liga pra dentro, menina Oi, mamãe Eu vou pegar essa língua Vou pegar essa língua Gisele Fala comigo Oi, mamãe Põe essa liga pra dentro, menina Põe essa liga pra dentro, menina Que safada Gisele Neném Oi, mamãe Oi, mamãe Oi, mamãe Oi, mamãe Oi, mamãe Obrigado.